Oi gente, hoje eu trago mais uma receita pra vocês e esses dias eu perguntei lá no stories do meu Instagram quais receitas vocês queriam ver por aqui. E aí muita gente pediu pra eu fazer um fricassê de frango, achei bem legal porque a minha mãe tem uma receita deliciosa de fricassê de frango, aí eu peguei a receita com ela e vou fazer aqui pra vocês. É muito fácil e fica uma delícia, então não tem erro gente, vem comigo e vamos lá. Você vai precisar de uma lata de creme de leite, uma lata de milho verde, um copo de requeijão cremoso, uma xícara de água, 300 gramas de mussarela fatiada, batata palha, azeitonas, dois peitos de frango desfiados e sal a gosto. Então vamos lá galera, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui no liquidificador o milho, vamos adicionar também o creme de leite e a água. Agora a gente bate tudo isso. Pronto, batemos aqui até ficar com essa consistência de creme mesmo. Agora vamos pro fogo. Agora aqui no fogo você vai colocar o seu tempero de preferência, cebola, alho, sal, algum tempero caseiro, algum tempero pronto, enfim. Vou adicionar um azeite também, vou esperar dar uma esquentada aqui. Aí agora eu vou adicionar o frango. O frango gente, ele já tá desfiado e cozido. Agora a gente vai adicionar aqui o creme que a gente bateu no liquidificador e vai mexendo bem. Aí você pode ir adicionando um pouquinho mais de água conforme você achar que for necessário, tá? Aí agora a gente adiciona também as azeitonas. Gente, azeitona é um negócio assim, fica a seu critério, se você quiser colocar mais, menos, enfim, algo mais do seu gosto mesmo. Aí a gente vai desligar o fogo, aí agora a gente pega o requeijão e agora sim a gente adiciona ele. E vai mexendo bem. E pronto, aqui no fogo agora é só isso. Agora a gente vai colocar aí na travessa e montar, vamos lá. Aqui já estou com o meu pirex. E vou colocar aqui o frango, né, com o creme. Apesar dessa panela aí. Aí a gente vai arrumando aqui, bem bonitinho. Gente, sério, é muito fácil. Muito fácil e fica tão gostoso. Agora a gente vem com a mussarela. Jogando aqui por cima. Ah, gente, sabe o que eu tava pensando? Essa receita aqui, como é a minha mãe que faz, eu até pensei que ela poderia fazer. Se vocês quiserem, eu posso trazer a minha mãe aqui pra fazer alguma receita. Eu só não deixei ela fazer essa, porque essa aqui é mais fácil, então eu quis fazer. Mas quem sabe, né, a gente pode gravar um vídeo juntas, ela fazendo a receita, acho que vai ser legal. Aí agora vamos jogar a batata palha aqui por cima. Se você quiser, você pode até colocar orégano, que deve ficar muito bom também. No meio do frango, eu coloquei azeitona, mas você também pode colocar, sei lá, tomate, que fica gostoso. Vai adaptando aí de acordo com o seu gosto mesmo. Essa aqui é uma batata palha temperada, fica uma delícia também. Agora a gente vai levar pro forno. O segredo é você deixar no forno até começar a borbulhar. Você vai sentindo aí qual que é o ponto, né, a hora que o queijo já der aquela douradinha assim também. Então é isso, agora eu vou levar pro forno e já volto. Prontinho. Como vocês viram aí, já tava borbulhando. Eu deixei o forno no alto por 15 minutos, que foi o suficiente. Então, como vocês viram, é algo muito prático, muito rápido. E agora vamos comer, né? Vamos lá provar. Gente, tá vendo, né? Eu falo que a hora que você monta o prato, fica outro negócio. Aí, gente, você coloca esse jogo americano aqui, você serve o fricassei num prato assim. Coloca esse cheiro em vez de ir por cima e fica até mais bonito, né? Nossa. Gente, ficou muito bom. Ficou maravilhoso, ficou uma delícia. Façam na casa de vocês. Postem foto com a hashtag Ana na cozinha, que eu tô de olho lá, tá bom? Ah, se você gostou, clica muito, muito, muito aqui no gostei. Essa foi uma receita muito pedida por vocês. Então vão sempre me contando aqui nos comentários quais as próximas receitas que vocês querem ver por aqui. Se inscrevam no canal pra não perderem nenhum outro vídeo. É isso, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho